E aí galera, hoje na nossa aula a gente vai conversar sobre a verdade. Lembram-se que nós estamos saindo agora do nosso estudo sobre lógica, fizemos algumas atividades avaliativas sobre isso. E qual era a função da lógica? Pergunta para vocês, pergunta de prova. Qual a função da lógica? E a resposta, a função da lógica é chegar à verdade. Mas o que é a verdade? Vamos iniciar agora então um estudo sobre o que é a verdade. E o estudo inicia com Sócrates. Sócrates e a busca da verdade. Sócrates, quem é Sócrates? Vocês já viram lá no primeiro ano do ensino médio. Sócrates, por muitos, é considerado o pai da filosofia grega, o pai da filosofia ocidental, porque foi um grande pensador ali que viveu na raiz, etimologicamente falando, a palavra filosofia. Certo? Mas a gente vai conversando um pouquinho sobre ele no desenvolver do nosso assunto. Então assim, primeira frase, conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas atribuem a Sócrates essa frase, conhece-te a ti mesmo. Claro, essa frase, vejam, nós estamos conversando sobre essa frase, graças a Sócrates e todo o seu trabalho intelectual desenvolvido na Grécia. Contudo, essa frase, conhece-te a ti mesmo, não é de Sócrates. Essa frase, ela é uma frase do oráculo de Delfos, escrita no templo de Apolo. Então assim, o oráculo era uma comunidade de pessoas sábias, místicas, espirituais, que aconselhavam as pessoas, certo? O oráculo. E o oráculo de Delfos, então, era o oráculo em ênfase que tinha lá na Grécia. E o que acontece? E no templo do deus Apolo, em cima da porta do tempo, estava escrita essa frase, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, portanto, era um homem religioso, inclusive, frequentava o templo de Apolo, e dos outros deuses, e o oráculo de Delfos. E ao mesmo tempo, começou a divulgar essa frase, conhece-te a ti mesmo, como caminho para se chegar à prática do bem e à sabedoria. Então Sócrates dizia que através do autoconhecimento, por isso conhece-te a ti mesmo, quando eu me conheço, eu vou chegar à prática do bem e à sabedoria. E aqui nós estamos falando aqui de, opa, quando eu falo de prática do bem, eu estou falando de política, estou falando de moral, e quando eu falo de sabedoria, aí eu estou falando de reflexão filosófica propriamente dita, certo? Para Sócrates, as verdades são universais. Então assim, as verdades, elas são válidas em qualquer lugar. Para Sócrates, não tem assim, olha, cada um tem a sua verdade, o que é verdade para você não é verdade para mim. Não, para Sócrates existe uma verdade, e a verdade é válida em qualquer lugar do universo, por isso é universal. Esse pensamento de verdade universal, ele é um pensamento fundamental para a civilização ocidental. Escrevi universal aqui, mas é ocidental. O que acontece? A civilização ocidental, ela se constituiu a partir disso daí. Vamos dar um exemplo na ciência, ciência positiva, por exemplo, né? O que é ciência, ela precisaria estar pautada nas verdades universais. Então existe uma verdade. A civilização ocidental foi construída nessa ideia, de buscar essa verdade. Que verdade é essa que é válida aqui e é válida lá nos Estados Unidos e é válida lá na cidade de Wuhan, na China, por exemplo? Que verdade é essa que existe? Sócrates está dizendo que existe, certo? A filosofia de Sócrates, ela traz uma virada de pensamento. Por que é uma virada de pensamento? Os filósofos anteriores olhavam para a natureza. Então, lembram-se, gente, lá no início da filosofia, os chamados filósofos da natureza, os filósofos da cosmologia, eram os filósofos que observavam o cosmos, o universo, as árvores, as montanhas, o sol, as coisas, e aí buscavam a arqué, a origem das coisas e tal. Sócrates é o filósofo que vai fazer uma virada de pensamento e ele vai buscar olhar para dentro, para o indivíduo. Inicia-se, portanto, na filosofia o período socrático, ou também chamado de período antropológico. Antropós, o homem, o ser humano, o conhecimento do ser humano. Portanto, Sócrates não é como os filósofos da natureza, aqueles filósofos que o antecederam, que vão olhar para fora, Sócrates vai buscar olhar para dentro, por isso conhece-te a ti mesmo. Ele vai olhar para dentro do ser humano, as suas inquietações, o ser humano e o convívio na sociedade, e assim por diante. Certo? O primeiro passo na busca da verdade é olhar para si e se reconhecer ignorantes. Sócrates dizia que eu preciso olhar para dentro de mim e me reconhecer ignorante, ou seja, me reconhecer como alguém que não sabe. Por isso que Sócrates dizia aquela frase, sei que nada sei. Vejam, tem professor que fala só sei que nada sei. Eu gosto de dizer sei que nada sei. Por quê? Porque não é só sei que nada sei. Para Sócrates é uma grande coisa quando alguém consegue saber que não sabe de nada. Porque na época de Sócrates, inclusive Sócrates tinha uma gana e brigava muito com um grupo de filósofos chamados sofistas, os sábios, os donos do saber, sofistas, aqueles que sabiam. E Sócrates, diante disso, dizia eu não sei de nada, eu não sou um sofós, eu não sou um sábio, eu sou um filosofós, eu sou um amigo da sabedoria, eu gosto de saber, mas eu não sei de nada, a única coisa que eu não sei é que eu não sei de nada. Então, Sócrates dizia que na busca da verdade a gente precisa se reconhecer como ignorantes, como alguém que não sabe de nada. Vejam, ao caminhar pelas ruas, ele colocava em prática seu método de conhecimento, a dialética. A dialética é o método socrático, também chamado de método socrático, de Sócrates, né? Ou dialética, vem de diálogo, certo? O estudo de Sócrates, o conhecimento de Sócrates se dá através do diálogo, duas pessoas conversando, certo? A primeira fase do diálogo, da dialética, é a ironia. Então, Sócrates, geralmente ele joga o assunto, e aí, ironicamente, ele finge que não sabe de nada, e aí a pessoa que não saberia, na teoria, e esperava o conhecimento de Sócrates, começa a dar uma resposta, e Sócrates questiona aquela resposta, mais ou menos contornando aquilo, e aí o indivíduo vai e ele constrói melhor a sua resposta, e no final ele descobre que ele já sabia a resposta. E aí o segundo passo é a maieutica. A maieutica é o parto do saber. A palavra maieutica vem de parto, vem de nascimento. Sócrates foi conhecido como o grande maieuta, aquele parteiro do saber. Porque Sócrates dizia, vejam só que coisa esquisita, né? Ao mesmo tempo que Sócrates dizia que não sabia de nada, Sócrates acreditava que as pessoas já nasciam com todo o conhecimento que existe. As pessoas já sabem de tudo, já nascem sabendo de todas as coisas. Só que as pessoas não percebem isso e não conseguem chegar à realidade, porque é por causa do método, que as pessoas não têm o método, e as pessoas têm ideias erradas, preconceitos através das coisas. Então as pessoas, através de um autoconhecimento e de uma conclusão humilde de que não sabem de nada, as pessoas conseguem chegar ao conhecimento que traz dentro de si. A maieutica socrática traz sua convicção em que a verdade está no ser humano. Ou seja, de onde o ser humano veio, de onde eu vim, nós viemos de algum lugar para Sócrates, e desse lugar nós já viemos sabendo das coisas. Nós só precisamos, para poder chegar na verdade, nós só precisamos de um método de conhecimento, e nós precisamos quebrar todos os preconceitos, todas as ideias erradas das coisas, e aí sim a gente vai chegar à conclusão da verdade, a verdade das coisas. Somente se purificando desses empecilhos chegamos à verdade das coisas. Então para Sócrates, vamos lá, a verdade existe, a verdade é universal, todo ser humano nasce sabendo de tudo, só que ele precisa criar um método de conhecimento, e ele precisa quebrar todos os preconceitos, todas as ideias erradas que às vezes vieram da família, vieram de professores e vieram de tal, e aí as pessoas acabam construindo ideias erradas sobre as coisas. Precisamos nos esvaziar de tudo isso, chegar à conclusão de que nós não sabemos de nada, e através do método dialético desse diálogo a gente chega ao conhecimento das coisas. Beleza, pessoal? Para concluir, a gente vai entender aqui que Sócrates traz a junção do saber com o ser. Lembra-se, a filosofia e a política. O ser humano vai se tornando alguém em sociedade através da filosofia. Por isso, Sócrates identifica o sábio com alguém virtuoso, e o ignorante, alguém que não sabe, com alguém apegado aos vícios. Isso é um assunto do terceirão, que a gente vai falar sobre ética, basicamente de Aristóteles, mas pensando que Aristóteles é um dos discípulos de Sócrates, Aristóteles era discípulo de Platão, que por sua vez era discípulo de Sócrates, e essa ideia do vício e da virtude. Sócrates traz a ideia da pessoa sábia como uma pessoa virtuosa. E a pessoa que não sabe das coisas é a pessoa apegada a um vício. Sabe aquela pessoa que, às vezes, não sabe, mas bate o pé e diz que sabe? Não, eu sei. Bate no peito dizendo que sabe e não sabe? É dessa pessoa que Sócrates chama de ignorante. É uma pessoa viciada, apegada a um vício de mostrar para os outros que sabe e não sabe. E aí Sócrates vai dizer que uma pessoa que sabe é uma pessoa virtuosa, uma pessoa que pratica bem o bem em sociedade. Está certo. O sábio é alguém desapegado das coisas, inclusive de si, para conseguir chegar à verdade. Pensa que Sócrates é um cara que, muitas vezes, foi visto andando pelas ruas de Atenas descalço, descalço, com roupa rasgada. Ele não estava nem aí para os bens materiais. Então, para Sócrates, a sabedoria, para chegar à verdade, precisa de um desapego das coisas materiais, inclusive um desapego de si. E quando a gente fala de desapego de si, a gente está falando de uma humildade, principalmente de se reconhecer como alguém que não sabe. E alguém que precisa conversar, estudar, dialogar para poder aprender alguma coisa. Vamos resolver uma atividade aqui. O que é a maiótica de Sócrates e o que isso tem a ver com a sua mãe? O que é a maiótica de Sócrates e o que a maiótica tem a ver com a mãe de Sócrates? Esqueci de falar ali atrás. Mas a mãe de Sócrates era parteira. A mãe de Sócrates era chamada nas casas das mulheres que estavam dando à luz para que ela ajudasse, para que ela fizesse aquela maiótica de tirar o filho de dentro da mulher. Ela era uma parteira. E por que isso tem a ver com a maiótica de Sócrates? Sócrates era conhecido como maiótica, aquele que ajudava as pessoas a parir o conhecimento. As pessoas já têm o conhecimento dentro de si, mas através do diálogo, Sócrates tira de dentro da pessoa o conhecimento e mostra para ela que ela já sabe. Beleza, galera? Então, no nosso Google Sala de Aula tem aí a atividade que vocês precisam responder. Valeu? Um abraço. Até a próxima aula. Valeu.